hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas expectativas para dois mil e vinte e quatro todos nós trabalhadores e a população brasileira é está olhando para o que acontece no mundo principalmente com as retomadas e as posições dos países que têm governos de direita e nós felizmente se livramos né desse mal na última eleição mas é um mal que ainda permanece por aí e nós vamos ter grandes desafios para dois mil e vinte e quatro primeiro deles é nós elegemos uma nova bancada para as câmaras municipais de todos os municípios brasileiros e consequentemente novos prefeitos porque eu digo isso a força sindical no ano passado abriu uma campanha no Paraná sobre a tarifa zero para que o trabalhador a sociedade o aposentado consiga se locomover gratuitamente nós já temos alguns exemplos de municípios que fizeram isso né em alguns municípios brasileiros e que a economia cresceu porque o trabalhador podendo circular no seu município gratuitamente vai consumir no município o problema que nós temos é que nós sabemos da máfia que existe do transporte coletivo nos municípios do Brasil todo onde os prefeitos concedem concessões para explorar o transporte coletivo para aqueles que ou as os ajuda nas campanhas eleitorais e é por isso que não há esforço dos prefeitos em relação a isso esse é um grande desafio de toda a população brasileira e de nós também aqui em Curitiba, São José e o estado todo cobrar dos prefeitos não queremos compromisso com os empresários do transporte coletivo queremos negociar tarifa zero as custas do município porque aí nós vamos economizar em muito as empresas não pagarão vale transporte e a população não paga também vale transporte nem transporte coletivo desafio para nós aqui nos municípios da grande Curitiba do Paraná além disso qual é o desafio para nós da população geradora de renda a nível global é não pagarmos tantos impostos que nós pagamos no Brasil aí nós vemos aí lá no Congresso Nacional deputados defendendo para empresas para não pagar impostos ora são quem menos paga imposto quem menos paga imposto são aqueles que estão lá representados no Congresso e o povo continua pagando eles não estão discutindo por exemplo a isenção do imposto de renda nas PLRs é as PLRs onde os empresários também têm participação nos lucros mas não pagam imposto é empresário não paga imposto o trabalhador tem que pagar imposto de renda por que nós pagamos? porque nós continuamos elegendo vereadores prefeitos deputados com compromisso com o capital com o compromisso com a direita com aqueles que querem que o povo seja cada vez mais pobre que tenha menos renda tenha menos educação porque aí serão mais explorados 2024 meu amigo trabalhador minha amiga trabalhador vai ser um desafio para cada um de nós você que votou errado nas últimas eleições pensando que a direita ia resolver o problema do povo e do pobre no Brasil comece a repensar isso veja as posições que tem as direitas a nível global países como a Ucrânia como a Rússia como Israel e aí por diante eles querem a concentração de poder para que eles possam dominar o povo e fazer com que o povo o povo os mantenha gerenciando a riqueza que nós criamos e nós geramos 2024 começa agora pelas eleições municipais e as prefeituras e você se nós quisermos continuar aumentando o emprego no Brasil aumentando a renda dos trabalhadores que não tenhamos tantos negacionistas em relação a vacinas a nível de congresso nacional a nível de senado que só querem emendas para poder atender as suas expectativas e atender aqueles que os bancaram nas eleições vamos pensar diferente vamos começar a fazer uma limpeza nas as câmaras municipais nos municípios do nosso estado e é daqui dois anos rever aqueles que têm posicionamento contra o povo e são os negacionistas das vacinas e do bom costume brasileiro mais dignidade para o Brasil mais oportunidade para o Brasil continuar a crescendo e ser realmente um país para todos tenho dito bom 2024 para todos conte com nosso empenho nessa luta pois nós estaremos precisando muito do seu apoio grande abraço bom resto de semana um abraço e aí e aí